A partir de informações das Polícias Federal e Rodoviária Federal, a Polícia Militar aprendeu nessa madrugada mais de 800 quilos de maconha em Jandaia do Sul. Duas pessoas foram presas. Os policiais militares identificaram dois veículos suspeitos, mas ao tentarem fazer a abordagem, foram surpreendidos por um terceiro carro. O motorista da caminhonete avançou em alta velocidade atirando contra os PMs. E para despistar a equipe, usou ainda um dispositivo de fumaça. O homem abandonou o carro e fugiu. Dentro estavam 807 quilos de maconha. Mais tarde, o motorista foi preso tentando retornar para a Foz do Guaçu a pé. O motorista de um dos outros carros também foi detido. Os veículos, a droga e também os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Maringá.